Tá tranquilo, beleza. Deixa eu... Agora sim. Agora vamos iniciar a transição, finalmente. Agora sim. Agora estamos ao vivo. Em ao vivo e em definitivo. Começamos, então, a nossa Masterclass de Inglês Jurídico para iniciantes do IBDESC, Instituto Brasileiro de Direito Estrangeiro e Comparado. Se você está aqui participando conosco nesse link exclusivo do YouTube, é porque se inscreveu na nossa Masterclass. Através do link que nós enviamos nas nossas redes sociais, você demonstrou interesse em fazer parte dessa Masterclass e é uma alegria muito grande tê-la conosco participando deste evento. O evento, ele então vai ser conduzido pelo nosso professor, o Claudio Claus Júnior. Desde já eu te agradeço, Claus, por essa oportunidade, pela grande oportunidade mesmo de estarmos aqui contigo para poder aprender a respeito do inglês jurídico e dizer a todos que serão aí duas horas de extenso material, extenso conteúdo, conteúdo bem aprofundado mesmo. Então, a oportunidade de vocês aprenderem sobre o inglês jurídico e também de terem um contato com o nosso professor. Claus, fique à vontade, então, para se apresentar e para dar início aí ao nosso evento. Perfeito. Mais uma vez, gostaria de agradecer a oportunidade. Vai ser, com certeza, uma satisfação poder compartilhar um pouco do conhecimento aqui. E é uma área tão extensa, né? Que, com certeza, vou conseguir compartilhar, tocar apenas numa fração de coisas, né? Mas eu preparei aqui uma breve apresentação para nós, para que a gente possa ter uma oportunidade aqui de conversar e realmente repassar, então, esses conhecimentos, ok? Então, vou compartilhar aqui a minha tela e a gente vai começar a apresentação. Então, fazemos a nossa Masterclass aqui hoje. É uma honra para mim estar falando com essa comunidade tão grande, tão incrível que é o Instituto Brasileiro de Direito Estrangeiro e Comparado. Aqui, então, vou fazer uma breve... Compartilhar aqui brevemente sobre quem sou eu, né? Vou falar um pouco sobre o meu background, só para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, para também justificar um pouco do porquê que eu estou falando sobre inglês jurídico, né? Então, basicamente, alguns pontos aí sobre a minha carreira, falando primeiramente sobre a parte do inglês. Tive a oportunidade de começar a estudar inglês na adolescência ainda. Tive a oportunidade de fazer algumas imersões em inglês, participar de diversos programas diferentes, fazer teste de proficiência. Também realizei uma formação na Universidade do Estado do Arizona para ensinar inglês para falantes de outras línguas. E essa foi finalizada agora recentemente, em março de 2022. Eu estava lá no Arizona, já vou comentar um pouco mais sobre essa experiência. Tive a possibilidade de finalizar esse curso enquanto estava lá. Falando um pouco mais sobre a questão do direito, então, especificamente. Eu, atualmente, sou estudante do curso de direito e já tive algumas oportunidades de fazer alguns cursos em escolas internacionais. Então, já tive a oportunidade de fazer uma escola de verão na Universidade de Fordham, em Nova Iorque. Também, atualmente, sou aluno de um dos cursos chamado U.S. Law and Practice, que é oferecido pela Universidade de Ohio, pela Moritz School of Law. Então, já tive alguma exposição com universidades internacionais, especialmente universidades em seus departamentos de direito. Inclusive, para quem me segue no Instagram, ou já conhece meu trabalho lá, sabe que meu trabalho no Instagram também passa por diversas escolas. Eu construí uma comunidade também relacionada a isso. Então, tive a oportunidade de visitar várias das universidades que oferecem o curso de direito nos Estados Unidos. Inclusive, lá no meu Instagram, arroba inglês com claus. Depois da aula, se vocês quiserem dar uma olhada, eu tenho destaques falando sobre cada uma das escolas que eu passei, mostrando um pouco do tour do campus e tudo mais. Então, uma oportunidade bem bacana que eu tive. Então, continuando aí sobre um pouco da minha breve carreira. Então, eu sou o criador do programa, do podcast Estudar Direito pelo Mundo, onde eu basicamente entrevisto diversas pessoas de outros países e também brasileiros que atuam em outros países, falando aí sobre várias questões relacionadas à prática e às carreiras jurídicas fora do Brasil. Então, tive a oportunidade já de entrevistar pessoas de vários países, inclusive brasileiros, que atuam em outras jurisdições, para entender um pouco melhor sobre como funciona estudar direito em outros países, como se qualifica como advogado em outros países. Uma curiosidade pessoal que acabou se tornando um projeto para mim. E aí também, mostrando aqui algumas das visitas que eu pude fazer. Então, tive a oportunidade de visitar a Universidade de Calgary, lá no Canadá. Pude ir especificamente para o Departamento de Justiça, de Direito, para a Faculdade de Direito. Ali acima também, um dos escritórios de Direito que eu pude visitar enquanto estava nos Estados Unidos. Também, logo abaixo, uma imagem mais recente. Então, entre os meses de janeiro e março desse ano, eu tive a oportunidade de ser estagiário na Suprema Corte do Arizona, uma corte de segunda instância. E trabalhava diretamente com um desembargador da Suprema Corte. Ele fez uma visita ao Brasil, foi fazer uma apresentação, uma palestra, nos 31 anos do Tribunal de Justiça de Roraima. e eu tive a oportunidade de acompanhá-lo durante essa visita. Então, essa foto é aqui no Brasil, lá em Roraima, logo depois do estágio. Uma oportunidade bem bacana. Aqui, então, já começando sobre o inglês jurídico, eu gostaria de colocar quatro pilares do aprendizado. Então, é importante trazer um pouco de contexto para isso, né? Como vocês viram, a gente anunciou essa Masterclass e o curso que eu vou estar oferecendo, que ele é não necessariamente para falantes fluentes de inglês. Então, se você não se considera um falante fluente de inglês, não tem problema. Esse curso é para você também. Essencialmente, essa Masterclass deve dar uma ideia bem bacana. O que acontece? É importante que a gente estude a língua como um todo, a sua gramática, a sua colocação, mas apenas estudar o inglês normal, ter essa exposição ao inglês do dia a dia, acaba não necessariamente habilitando você para poder fazer documentos jurídicos, para ter uma conversa sobre assuntos relacionados ao direito, sem um vocabulário mais específico. Então, como primeiro ponto, especialmente falando sobre inglês jurídico, a gente precisa de uma exposição a esse inglês, aos vocábulos específicos. Assim como nós, quando estudamos direito no Brasil, sabemos dos conceitos que estão por trás das palavras, que às vezes precisamos de um parágrafo inteiro para explicar uma palavra no nosso juridiquês, também isso acontece na língua inglesa. Então, o primeiro passo importante é a exposição. E esse vai ser um dos focos dessa Masterclass, é expor vocês a essas palavras, a esse contexto, para que vocês possam estar um pouco mais familiarizados. E esse é uma técnica, eu diria, é uma forma de se aprender, que se estende para todas as áreas do conhecimento, mas especialmente quando se fala de aquisição de vocabulário, de entender uma outra língua, é muito importante ter essa exposição como um primeiro ponto. E aí, depois, como segundo ponto, a gente vai falar sobre a aquisição. Então, depois que a gente é exposto a esse outro idioma, a gente vai adquirir ele. Então, a gente vai lembrar dessas palavras, vai fazer uma anotação, vai utilizar elas, vai acabar ficando mais familiarizado. Depois, a gente vai utilizar elas, então, a gente vai encontrar formas no dia a dia de colocar essas palavras em prática, utilizá-las, seja na hora de ler um novo texto que menciona essas palavras mais uma vez, ou verificar algum outro documento, ler alguma decisão de corte, e aí depois a gente vai repetir esse processo. Então, vamos nos expor a essas palavras novas, a esse novo vocabulário, a essa nova estrutura, vamos adquirir esse vocabulário e vamos utilizá-lo. E repetir esse processo diversas vezes, até que fiquemos um pouco mais familiarizados, né? Como eu comentei, eu sou estudante dentro do curso de Direito, então, mesmo no Direito Brasileiro, né? Com a minha prática muito curta, ou compreensão, estudo relativamente curto do Direito, é sempre interessante verificar essa questão nos dois idiomas para mim. E aí, então, vamos começar aqui para falar um pouco sobre essas palavras especificamente. Vamos começar a estudar inglês jurídico, então. E aí, pensando nessa exposição, eu primeiro gostaria de mostrar algumas diferenças entre o inglês, que eu coloquei entre aspas, regular, né? O inglês do dia a dia, para o inglês jurídico. O que acontece, né? Uma questão bem importante é que quando nós estamos utilizando, especialmente tradutores automáticos, ou tentando fazer uma tradução aí que começa palavra por palavra, ou algo nesse sentido, a gente acaba usando expressões do inglês regular num contexto jurídico, e aí as coisas acabam não fazendo tanto sentido, as expressões acabam não fechando, diversas coisas, diversas expressões, diversos vocábulos, diversos usos, acabam não fazendo tanto sentido, porque as palavras iguais, lá no inglês regular, como eu disse, entre aspas, né? E as palavras no inglês jurídico ou no inglês legal acabam tendo significados diferentes. E aí eu vou trazer algumas durante a aula de hoje, para vocês já terem uma noção de como que isso acontece, né? Então, primeiramente, a gente tem aqui a palavra stay, o verbo to stay no inglês, que no inglês regular, nós traduziríamos como ficar ou permanecer. Entretanto, quando falamos do inglês jurídico, stay pode significar uma suspensão ou um atraso de algum procedimento judicial. Então, a gente tem dois exemplos aqui, né? To stay a trial significa suspender uma audiência, e to stay the execution, suspender a execução. Então, a gente vê que a mesma palavra tem significados diferentes quando colocamos num contexto jurídico e um contexto normal. Isso pode ser um pouco perigoso numa tradução ou numa interpretação, porque, com certeza, a gente quer tentar fazer uma interpretação, uma tradução, quando necessário, do documento ou da situação da forma mais fiel possível. Então, compreender esse contexto começa sendo muito importante. A gente poderia olhar ali e tentar traduzir com as palavras normais ou talvez o resultado que o Google nos trouxesse não ficaria tão preciso, né? Quando eu falaria, por exemplo, ficar ou permanecer uma audiência, a gente acaba não conseguindo encontrar a correlação no nosso idioma. E aí, quando fala suspender, aí tudo faz mais sentido, certo? Então, essas palavras acabam sendo importantes, e à medida que a gente vai acostumando a ver essas palavras com frequência, isso acaba ficando um pouco mais automático. Então, por isso que é importante ter essa exposição. Gostaria também de trazer aqui alguns exemplos, né? Então, aqui fala que a High Court orders stay until the 10th of September. Então, aqui está mostrando, né? A Corte Superior ordenou, então, uma... Essa questão que eu acabei de comentar, né? Sobre o stay. Se fosse traduzir, normalmente falaria o quê, né? A Alta Corte ordena um permanecimento até o 10 de setembro, né? Fica um pouco estranho nesse contexto. Entretanto, quando a gente faz essa tradução específica de inglês jurídico, né? Aí o contexto muda já totalmente, né? E faz muito mais sentido. Então, como eu coloquei aqui antes, né? O stay, nesse caso, vai ser suspender a audiência. Então, aqui nesse caso, vai suspender até o dia 10 de setembro, né? Até lá fica suspenso. Em seguida aqui, temos um outro exemplo, né? Temos a palavra award, né? E award significa prêmio no inglês normal. As pessoas geralmente vão falar eu ganhei um prêmio. I won an award. Então, essa palavra no dia a dia ou ainda no tradutor convencional vai acabar sendo traduzida como prêmio. E aí, quando verificamos, então, uma sentença jurídica ou algum documento de inglês jurídico em si, nós verificamos que award não significa prêmio. E aí começa a ficar estranho, porque realmente não é nem um falso cognato. É algo que não faz o menor sentido, né? E aí a gente descobre que award pode significar uma sentença, uma sentença arbitral, ou ainda indenização, quando falamos aí das áreas de responsabilidade civil em especial. Então, vamos em seguida aqui ver um exemplo aqui. E, claro, gostaria de convidar todos vocês para comentarem aqui também se está fazendo sentido, né? Se vocês imaginavam que as mesmas palavras no inglês do dia a dia acabavam tendo esse significado diferente, porque esse é um primeiro ponto importante para a gente levar em consideração. Primeiro que as palavras acabam tendo, às vezes, significados diferentes. E aí, sabendo que esses significados podem ser diferentes, isso nos leva a uma nova leitura, a uma nova compreensão. Então, aqui mostra, por exemplo, que o juiz, e aqui seria uma questão de indenização, né? Então, vai dar uma indenização de... Ou ordenou, né? Sentenciou uma indenização de 5 milhões para uma mulher de New Hampshire por conta de uma questão médica que, no caso aqui, é médico. Então, a gente verifica que esse a word tem um significado diferente do que, geralmente, ele teria numa tradução do inglês normal, né? Então, isso pode ser um pouco assustador quando você olha isso num primeiro momento, mas a ideia é que a gente realmente possa ter um pouco mais do contexto, possa entender e possa realmente adquirir esse vocabulário, né? E ficar mais acostumado quando essas palavras aparecem. Então, aqui, um outro contexto, uma outra notícia que fala que um juiz, né? Ele não muda, ele continua, então, com essa indenização, pedindo para que uma pessoa, um broker, né? Alguém que trabalhava lá na empresa J.P. Morgan, para que ele pague para sua avó 9,8 milhões de dólares. Então, esse award aqui, mais uma vez, falando sobre a indenização. Cláudio, eu só vou fazer uma... Por favor, fique à vontade. Até para o pessoal participar. Então, você que está aqui acompanhando com a gente essa Masterclass de Inglês Jurídico e está no chat, coloca para a gente, por favor, a cidade de onde você está falando nesse exato momento, tá? Então, para a gente saber de onde vocês são, de que região do mundo aí que vocês estão, tá bom? para a gente poder conhecer um pouco melhor aí a nossa audiência. Pode continuar, Cláudio. Obrigado. Perfeito, perfeito. Obrigado. Acabei de ver um comentário aqui falando, né? Que teria um sonho de ver o Tribunal do Júri nos Estados Unidos. É, realmente, deve ser bem interessante. Eu não tive a oportunidade de assistir um Tribunal do Júri. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa corte de segunda instância, num tribunal de segunda instância. E lá a gente tinha as armições orais. Então, realmente, era uma situação bem interessante. mas, eu diria, bem menos emocionante, né? Do que o Tribunal do Júri, por assim dizer. Mas que bacana. É uma coisa bem bacana mesmo. Especialmente para ver ao vivo, né? Aqui, então, um outro exemplo, né? Nós temos aqui, então, o pedido, que ele é traduzido como request, no inglês do dia a dia, no inglês normal, regular, como eu comentei antes, sempre parênteses. E já no inglês jurídico, os pedidos são claim. Cada pedido que você faz é uma claim, né? E aí, todos os pedidos são os seus claims lá dentro do seu pedido, dentro da sua petição, etc. Então, cada um tem um significado um pouco diferente, né? É interessante poder adquirir justamente esse vocabulário para que, numa situação, isso fique fácil de ser compreendido. Que bacana. Estou vendo aqui o pessoal. São Paulo, Rio de Janeiro, Lisboa. bacana, hein? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. É uma honra estar compartilhando um pouquinho de conhecimento com vocês. Aqui também um outro exemplo, falando do despacho, né? Nós temos o dispatch, com I e com N no inglês. E já o dispatch, o despacho jurídico, né? Esse é um caso aí que a gente poderia considerar como falso cognato. Então, ele é... não é aquela palavra que a gente esperava automaticamente, né? Outra palavra. A palavra é order, né? Então, já muda mais uma vez. Então, é importante, né? E talvez anotando todas essas palavras para ir construindo um vocabulário de inglês jurídico. E aí, talvez, numa tabela, mostrar a diferença do que acontece no inglês normal e o que acontece no inglês jurídico. E aí, quando a gente consegue construir esse vocabulário, né? Conhece várias dessas expressões, acaba tornando aí uma análise muito mais fácil, muito mais tranquila. Aqui também, falando sobre a decisão, né? Nós temos a palavra decision em inglês, que parece óbvio, né? Que seria decisão, seria decision. Entretanto, quando chegamos no inglês jurídico, não temos decision como decisão. Decision não significa decisão, aquela decisão jurídica que a gente pensa necessariamente. Decisão em inglês, no sentido jurídico, se fala court order. Então, a gente vê que existem várias, várias palavras aí que acabam não se traduzindo como normal. E aí, se coloca aquela necessidade, realmente, de estudar inglês jurídico ao invés somente de estudar o inglês normal, a gramática, né? Então, é importante, sim, saber a gramática, entender isso. entretanto, a gente também precisa entender que existem palavras específicas utilizadas nesse contexto, ok? Então, agora eu vou para outro ponto que é importante, que é o legaliz, ou é o correspondente ao juridiquês lá na língua inglesa. E por que eu quero trazer isso logo, né? Eu acabei de comentar que é importante a gente estudar inglês normal, né? O inglês do dia a dia. E esse inglês do dia a dia é realmente, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, porque, nas entrelinhas, ou, enfim, quando a gente vai escrever, vai se comunicar, a gente vai utilizar esse inglês, né? Então, ele é um complemento muito importante. Eu diria, inclusive, que estudar inglês jurídico é um complemento ao inglês normal, né? Encorajo todo mundo a estudar o inglês de modo geral, entender a sua gramática, entender ele como uma língua. Entretanto, existe, então, essas expressões bem específicas do mundo jurídico que se aplicam nesse contexto. E aí a gente coloca, a gente tem uma situação, né? Onde a gente vai usar termos técnicos e usar termos técnicos não significa necessariamente usar juridiquês quando a gente fala de português, não é verdade? Então, juridiquês geralmente é usado como um termo um pouco pejorativo, assim, para falar que falar complicado, utilizar termos muito rebuscados, acaba não sendo a melhor coisa para comunicar com clareza, para se comunicar com exatidão. Entretanto, é importante usar os termos técnicos para que se comunique a coisa correta, se comunique exatamente o que se quer comunicar. Então, linguagem clara, concisa, com termos técnicos, linguagem técnica e, do outro lado, nós temos o juridiquês. Então, são coisas separadas. Aqui eu vou falar sobre o legaliz, que seria o correspondente aqui ao juridiquês. Então, é importante saber inglês, saber o inglês do dia a dia, saber os termos técnicos, mas não necessariamente usar do legaliz. E é isso que a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o que é esse tal do legaliz. Então, eu trouxe aqui inclusive uma definição do dicionário, que foi uma definição bem engraçada lá do dicionário Merriam-Webster. E ele fala o seguinte, legaliz, the language used by lawyers that is difficult for most people to understand. Legal jargon. Então, traduzindo, ele fala que legaliz, é a linguagem utilizada pelos advogados, que é difícil para a maioria das pessoas entenderem. E, logicamente, não é isso que a gente quer, né? Existe um movimento muito grande contra o legaliz, né? Para que as pessoas possam ter cada vez mais clareza, possam fazer com que as coisas sejam cada vez mais claras aí em todas as... em todas as áreas possíveis. Né? agora que o Oxford... Existe um Oxford Guide to Plain English que significa o guia de Oxford para o inglês puro, digamos assim, Sem legaliz. E aí, falo o seguinte, falando sobre o legaliz, define-se da seguinte forma, né? Eu vou ler aqui em inglês e aí, em seguida, eu faço uma tradução, tá? Então, falo o seguinte, Então, está falando aqui do seguinte, né? Que existe essa névoa, digamos assim, quando se fala sobre a escrita jurídica. Geralmente, quem recebe a culpa disso, né? Justamente, os tópicos complexos que estão sendo analisados de quem se escreve. Mas, quando você analisa um texto jurídico, né? Especialmente falando sobre esse contexto do legaliz, a complexidade desse texto, ela aparece não necessariamente dos termos técnicos da dificuldade do assunto, mas sim por se usar uma língua não comum, né? Unusual language, por ter uma construção de frases tortuosa e também por uma falta de organização em cada ponto que é apresentado. Então, fala que, falando sobre o legaliz, né? Às vezes, existe essa prática de se escrever mal e não necessariamente falando sobre se escreve em inglês, mas não em inglês puro, né? Se escreve em um inglês que é difícil de entender e o problema não é porque se usa inglês jurídico, o problema é que, às vezes, existe mesmo essa dificuldade, né? Então, queria só trazer esse contexto do legaliz, porque a gente não quer necessariamente, a gente quer entender legaliz quando ele é usado, mas a gente não quer reproduzi-lo, né? A gente quer, especialmente como advogados internacionalistas, quer ter certeza que esse conteúdo seja sempre acessível e claro da melhor forma possível. E aí, gostaria só de dar mais um exemplo aqui antes da gente continuar nos outros conteúdos, é que cada expressão acaba tendo essa particularidade. Então, aqui também temos rule of law, quando a gente fala sobre um estado de direito. Então, a gente verifica que é bem diferente, né? A gente não falaria state of law, né? E aí, rule of law para o estado de direito. Então, a gente vê que existem várias palavras, expressões, termos técnicos que acabam se distanciando daquela tradução óbvia que nós teríamos ou do que necessariamente o vocabulário do dia a dia traria, não é mesmo? Então, vamos lá. Em seguida aqui, vou falar sobre um outro detalhe do inglês jurídico que acaba acontecendo muito e esse detalhe aqui, ele pode ser considerado como legalismo. Então, é importante nós sabermos, porque se trata de algo que acontece, se repete nos contratos, se repete em diferentes literaturas, mas não é necessariamente algo que nós queremos reproduzir, mas precisamos saber por conta da sua, de quantas vezes aparece, né? Então, muitas vezes aparece, então nós precisamos, é importante que saibamos para que a gente possa interpretar corretamente sempre que aparece. Então, que se trata justamente dos binômios, né? Aqui tem uma descrição deles, fala que os binômios, então, são uma frase frequente, né? De duas ou mais palavras ou frases, né? Geralmente elas, em todo caso, inclusive, né? Para ser considerado um binômio, elas pertencem para a mesma categoria gramatical e geralmente elas são juntadas, né? As duas são conectadas por um objeto, por uma conexão, no caso, sintática, especialmente as palavras and e or. Então, vamos ver alguns exemplos aqui também. Vi aqui que temos mais duas pessoas que comentaram de onde são, de Porto, Portugal, e que bom tê-las aqui. Sejam muito bem-vindas. Vi aqui que foi comentado que é apenas mulheres na audiência, né? Que interessante, que bom que vocês estão buscando um pouco mais de conhecimento e espero que essa aula seja também, valha muito o seu tempo, tá? Então, aqui comentando, a gente tem aid and abet, né? Então, acabei de falar sobre os binômios, que são essas palavras repetidas. Se fôssemos traduzir, falaria ajudante e ajudante. Então, são duas palavras que falam a mesma coisa. E o que significa é basicamente ser cúmplice de um criminoso. Então, existe essa repetição desnecessária. Então, duas vezes aparece a mesma palavra, né? Depois também temos null and void, né? Nulo e nulo, sem efeitos, anulados, etc. Então, a gente vê essa repetição que se chama binômio e justamente é um fruto desse legalismo. a gente entende também que a linguagem jurídica, né? Especialmente no inglês, ela acaba sendo uma construção aí de séculos, né? Então, a gente vê que os precedentes usados hoje são lá de 1800 ainda. Então, a gente é um pouco mais simpatético, né? De que a língua evolui e talvez essa construção da linguagem em áreas específicas acaba demorando um pouco mais. inclusive porque se precisa estudar ainda esses precedentes antigos e tudo mais. Então, acaba tendo um contato. Mas, como uma nova geração de advogados e da profissão jurídica em geral, também se busca sair dessa... desse círculo vicioso, por assim dizer, de continuar usando o legalismo, né? Uma linguagem complexa, cheia de binômios. Então, vamos lá. Agora, alguns dos phrasal verbs jurídicos. Então, phrasal verbs lá no inglês geralmente são palavras, né? É um verbo normal e aí a gente junta alguma coisa com ele, junta lá um on, off e aí acaba mudando totalmente o sentido. E aqui não seria diferente, né? Pro inglês jurídico a gente também tem alguns exemplos desses phrasal verbs. Então, temos, por exemplo, hands down, né? Uma tradução literal de hands down, né? Seria mão para baixo, né? Então, hands down, mão para baixo. Entretanto, né? No inglês jurídico e também eu trago aqui o significado principal, né? Várias expressões têm mais do que um significado. O hands down aqui, de modo geral, comumente significa anunciar uma decisão oficial. Então, por exemplo, né? A corte hands down its judgment, né? Então, a corte anunciou a sua order também, né? Outra palavra para dizer isso. Temos também sum up, né? E sum up fala aqui o seguinte, né? Que significa fazer um uma breve um breve resumo, né? Dos pontos principais de alguma coisa. Então, falar os pontos principais de alguma coisa em algumas palavras. Basicamente, resumir, né? Para resumir, to sum up. Entretanto, lá no inglês jurídico, suming up é um termo específico e ele é usado para descrever um discurso ou uma fala feita pelo juiz para o júri próximo do fim de uma audiência. Então, é um significado bem diferente, né? Não significa apenas resumir, mas significa, então, especificamente essa parte da audiência falando do tribunal do júri que o juiz vai falar, né? Então, essa parte da fala do juiz próximo do fim da audiência é também chamada de sum up. Então, a gente vê aqui várias palavras diferentes significados. Por isso, é importante mesmo saber o que elas significam nesse contexto jurídico, ok? Também temos um outro exemplo aqui, enter into, né? No inglês normal, nós teríamos enter into, entrar dentro de, né? Mas aqui no inglês jurídico, a gente vai falar sobre dois significados principais. Então, to begin or start a formal agreement. Então, é começar ou se entrar em um contrato, né? Firmar um contrato. Ou, é um outro significado também, to start, to deal with something. Então, começar a lidar com algo, né? Podendo ser aí um trabalho, algo nesse sentido. Então, temos aqui como exemplo, né? The company entered into negotiations with its supplier to reach a mutually acceptable agreement. Então, nesse exemplo, a empresa entrou, entrou nessa negociação, né? No sentido de começou o trabalho com esse supplier, né? Então, o supplier é aquele que vai trazer a matéria-prima e eu acabei esquecendo da palavra em português agora para falar isso. Fornecedor. Fornecedor. Obrigado, doutor Renato. para chegar dentro de um contrato que é mutualmente aceito, ok? Em seguida, aqui temos mais alguns termos jurídicos que eu gostaria de trazer. Então, basicamente, essa primeira parte que a gente está fazendo, como eu comentei para vocês, uma exposição lá no início, um dos pilares do aprendizado para que vocês fiquem familiarizados com essas palavras, com esses termos. E aí, à medida que a gente constrói isso, fica um pouco mais fácil, então, de se analisar um caso, de ler um contrato, todos esses pontos acabam sendo um pouco mais tranquilos, mas realmente é necessário ter esse tempo à disposição, conseguir várias vezes repetir esse processo e, então, ficar familiarizado com a área. Vamos lá em seguida, então, falando sobre termos, então, alguns dos termos que a gente usa no direito em português, agora eu vou comentar sobre como que eles são chamados em inglês. Então, em inglês, a gente tem, em português, a gente tem terminologias diferentes para falar sobre a área civil ou criminal, a gente tem petição inicial ou queixa crime, e aí, em inglês, a gente usa a mesma palavra, de modo geral, a gente usa complaint, to file a complaint, que seria, basicamente, dar entrada num processo, to file a complaint, ou to file a lawsuit, aí, quando a gente está falando sobre só como como que a gente começa um processo, iniciar o processo, aqui, especificamente, complaints, como a petição inicial, to file a complaint, basicamente, colocar no arquivo, incluir nos autos a petição inicial ou a queixa crime. aqui para outra, para mostrar um pouquinho, é interessante que as petições, elas têm um padrão, então, um padrão um pouquinho diferente do nosso, então, como vocês podem ver, esse é um formulário, inclusive, disponibilizado aqui nos sites das cortes dos Estados Unidos, então, inclusive, é o mesmo, o objetivo é que ele seja padronizado em todas as cortes distritais, então, a gente tem, aqui, esse caso está até colocado ali embaixo, complaint for a civil case, então, falando sobre um caso civil, e aí, aqui no começo, a gente tem, então, o plaintiff, que vai ser o autor, aqui embaixo, temos o defendant, o réu, aqui, número para o caso, e esse daqui, ele é preenchido lá pela corte mesmo, está escrito aqui que vai ser filed in by the clerk's office, então, vai ser lá no tribunal mesmo que eles vão escrever o número desse processo, de certa forma, não estão tão avançados quanto no Brasil, eu não tenho muito conhecimento sobre como que está essa questão em Portugal da digitalização dos processos, mas ainda se usa muito papel no sistema americano, e aqui também falando, se for o caso de um tribunal do júri, certo? Então, é bem diferente do nosso direito aqui, existem algumas questões adicionais para tribunal do júri fora do nosso país, então, aqui um exemplo de uma petição, como que é a capa dessa petição para ser protocolada. Aqui em seguida tem um outro exemplo, esses foram todos os exemplos que eu encontrei na internet, mesmo no Google, estão públicos e de fácil acesso, certo? Então, procurando aí por examples of complaint, complaint, complaint examples, complaint templates, vocês podem encontrar esses mesmos exemplos aqui. Então, aqui vocês podem ver que tem basicamente o mesmo padrão do anterior, a gente vê aqui ao lado, na primeira parte, na primeira tabela, a gente tem aqui o autor versus o real ali no primeiro momento, e aqui então, vendo já um caso aqui onde foi de fato digitado e não usado aquele padrão necessariamente, a gente vê que se segue de certa forma o mesmo padrão, então a gente tem quem que são as partes envolvidas e do lado também o número do caso, né? Então, isso fica bem claro aqui e fácil de observar, aqui um exemplo do lado Illinois, ok? E aqui já é uma queixa crime, né? A gente vê aqui criminal complaint, ok? Então, vamos para o próximo. Agora, falando sobre contratos, contratos, né? Então, os contracts ou agreements, né? A gente vai ver alguns exemplos aqui. A palavra agreement é muito utilizada, falando sobre contratos, né? Então, embora a gente chame de contract law, geralmente cada um dos contratos tem um nome específico e aí a gente geralmente vai usar a palavra agreement para falar sobre eles. Então, temos aqui para começar, né? Uma breve explicação aqui falando sobre como que a gente denomina as partes dentro de um contrato, né? Eu até trouxe uma parte aqui que se trata do dicionário de inglês jurídico, trouxe um corte. Então, contratante aqui é contracting party. Olha só, interessante, né? As partes aqui vão ser chamadas de parties, né? E aí, para a redação contratual, a gente tem exemplos específicos em cada tipo de contrato. Então, temos aqui alguns exemplos, né? Como está escrito aqui. Em um contrato de locação, por exemplo, o contratante e o contratado são lessee e leaser, né? Ou tenant and landlord, respectivamente. Então, a gente tem palavras específicas para descrever as partes dentro de um contrato falando sobre um contrato específico, né? Aqui, aí, vocês ainda podem ver na tela que tem alguns outros exemplos, né? Em um contrato de representação comercial, o contratante e o contratado são principal and agent. Em um contrato de prestação de serviços, nós temos client e service provider. Então, cada pessoa acaba assumindo um nome diferente dependendo do contrato que se está redigindo, certo? Na falta de indicação do tipo de contrato, então, geralmente se coloca como contratante, né? Customer, client ou principal e o contratado como contractor, beleza? Em frente aqui, opa, acabei retornando. Em frente aqui ainda sobre os contratos, a gente tem os famosos NDAs, o Non-Disclosure Agreement, o contrato de confidencialidade, né? E aí, aqui está dando justamente esse exemplo, né? Aqui, se fala sobre um Customer Company, né? E aí, a gente usa especificamente o nome do contrato lá em cima, né? E usa a palavra agreement, ao invés de usar a palavra contract, né? Até que a sigla, né? Que descreve esse contrato NDA, NDA, já ficou bem famosa, né? E é usada muito aí em diversos projetos, em diversos termos, inclusive, a gente vê ela bastante também aparecendo em diferentes séries e produções aí de filmes, vídeos, etc., usando-se então do NDA, Non-Disclosure Agreement, ok? Então, aqui um outro exemplo, certo? E aí, justamente nesse sentido de se falar, de se usar a palavra agreement e não a palavra contract. E se me permite, se me permite, Cláudio, só para fazer um comentário sobre isso, o NDA é um instrumento extremamente utilizado no meio empresarial, né? Principalmente quando a gente fala aí da M&A, de Mergers and Exitions, de empresas, então venda, compra de empresas e negócios empresariais de uma forma geral, a gente utiliza muito esse tipo de contrato e essa terminologia, muitas vezes, o advogado que não está familiarizado com o inglês jurídico não sabe do que se trata, né? Então, a próxima vez que você, que está nos assistindo aí, vê alguém utilizando essa expressão, né? Ah, vamos assinar um NDA, saibam então que é esse contrato aí de confidencialidade. Agora, vocês aprenderam uma nova terminologia que, com certeza, é muito útil, inclusive no Brasil. Perfeito, perfeito, muito obrigado pelo adendo aqui, fique à vontade, por favor, de comentar sempre que achar relevante, eu agradeço pelos comentários aí, sempre aprendo com a experiência de vocês. Aqui temos alguns outros exemplos, Nem sempre um contrato ou um agreement vai estar descrito dessa forma, né? Algumas vezes também se usa outras palavras, aqui temos, por exemplo, photo release form, então aqui a foto da pessoa vai ser utilizada, para fins comerciais, inclusive, e aí se utilizou a palavra form, como formulário, ao invés de agreement, necessariamente, mas a gente vê que o corpo do documento é justamente esse corpo de contrato. Então é só mesmo para comentar que podem ter variações, né? E geralmente a gente vai se ater ao que está escrito embaixo. Tem alguns exemplos também, alguns outros exemplos que eu trouxe, trouxe um exemplo aqui também que fala justamente de um parque de aventuras, né? Isso é bem comum, e é interessante que eles também pedem para que você assine um contrato na entrada, né? Aí fala que o nome do contrato aqui é gigante, né? Então é, Recreational Activity, Release of Liability, Waiver of Claims, Express Absumption of Risk, and Indemnity Agreement. Nesse caso aqui é justamente um contrato, né? Um agreement para falar que quando você está assinando esse contrato, você sabe expressamente que tem um risco dentro dessa atividade que você vai fazer e que você dá a eles, né? Você escolhe por, de certa forma, dar alguns dos seus direitos, né? Negar alguns dos seus direitos legais, né? Inclusive a primeira linha, né? Já descreve isso, né? Fala aqui, por assinar esse documento você estará deixando, né? Alguns dos seus direitos legais, inclusive o direito de poder processar eles, né? Então fala, Including the Right to Sue, né? Então é um contrato aí bem comum quando se fala sobre parque de diversões, mas é interessante, né? Eles pedem para que você assine sabendo que está, que a atividade justamente se trata de uma atividade que é uma atividade de risco, né? Você sabe que é essa atividade de risco e que sabendo disso, então, você dá esse direito, né? Você não vai necessariamente processá-los depois, né? É interessante, inclusive, lá no primeiro ponto depois, fala que você está ciente, então, do risco, né? Que você vai ter de se machucar e até o final da linha, né? Fala, inclusive, do risco de morte, né? Então é bem interessante as formas de contrato que outros países permitem, né? Depende muito do sistema jurídico em vigor para entender como que isso acontece, né? Nem todos, não são todos os países que permitem que você contrate esse tipo de direito, né? Ainda mais um direito de forma mais fundamental aqui. Aí também, um outro exemplo aqui de um contrato, né? Agreement também, falando aí de outros pontos, né? Então, aqui nesse caso, né? Antes a gente falou sobre exemplos de como que se chamam as pessoas, né? Então, geralmente, quando começa o contrato, né? Você coloca aqui esse here in after referred to as company, por exemplo, né? Então, here in after, né? Daqui em diante, entretanto, essa palavra é um pouco legaliz, né? Nem sempre se utiliza dela, mas aqui um dos exemplos referido como a empresa, né? Ou company. E aqui, como se trata de uma empresa chamada graph, né? Quem faz parte dela é um grapher, né? E aí fala que a partir de agora, então, vamos falar que essa pessoa aqui, né? A segunda parte do contrato vai ser chamada de grapher, né? Então, a empresa e o grapher. Então, cada uma das pessoas acaba adquirindo um nome específico quando entra em um contrato. E isso é bem comum, né? Se ter lá um nome para cada uma das pessoas. Porque aí, seguindo, né? Nos próximos parágrafos, aí nos próximos momentos do contrato, ao invés de trazer o nome da pessoa, já vai se trazer diretamente, né? Companhia, grapher, nesse sentido, né? Como a gente falou também lá na questão dos termos de locação, né? Que a gente falaria sobre tenant and landlord, por exemplo. Gostaria de trazer para vocês também alguns outros pontos aqui que podem ser interessantes, né? Sobre estudos jurídicos, por exemplo, né? Então, aqui no Brasil, né? A gente tem o estudo jurídico, ele acontece logo depois do ensino médio, né? A gente faz uma formação que é equivalente ao Bachelor's of Laws, né? Então, seria um bacharelado em direito. Essa não é a realidade nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, você faz um bacharelado em qualquer matéria, e aí depois que você vai para a faculdade de direito em si. Então, esse LLB aqui, né? Geralmente vai ser a figura das pessoas que vêm de outros países, né? Quando falamos de Estados Unidos, que é um pouco da realidade que eu conheço mais próximo, de forma mais próxima. Então, a gente não vai ter a Bachelor's of Laws, né? Que estudaram direito nos Estados Unidos e ganharam esse título. A gente vai ter nos Estados Unidos, justamente, o JD, que significa Juris Doctor, né? E o Juris Doctor é esse curso de direito, né? Se trata de um curso que dura, de modo geral, três anos, né? Essa é a quantidade de anos normais para se cursar o Juris Doctor, que é justamente a faculdade de direito. E você faz ela depois de já ter um bacharelado, né? Então, se trata de um processo bem, bem diferente. Tem uma pergunta que apareceu aqui, já vou aproveitar para comentar, né? Então, a Cristiane está perguntando. Um advogado formado no Brasil não pode atuar nos Estados Unidos, mas sei que vagas como Legal Assistant ou Paralegal, que não exigem formação jurídica, um advogado formado no Brasil consegue atuar? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, especialmente falando sobre Paralegal, se precisa de um estudo específico para isso, né? De modo geral, é uma profissão regulamentada também, mas acontece, né? De pessoas que já estudaram direito no Brasil fazerem, talvez, uma certificação adicional. E eu sei que isso também depende de estado para estado, né? Então, existem essas questões. Mas, se o teu objetivo é advogar nos Estados Unidos, talvez essa próxima opção que eu vou apresentar aqui pode ser um pouco mais interessante, já que alguns estados aceitam isso, né? Então, para quem é advogado no Brasil e gostaria de estudar direito, de praticar direito nos Estados Unidos, a gente tem aqui, por exemplo, o LLM, que se trata de um mestrado em direito. E se trata de um mestrado que geralmente dura somente um ano. Então, um mestrado muito rápido, com um enfoque mais profissional. Eu gostaria de basicamente apresentar só essas nomenclaturas rapidamente para vocês conhecerem, mas para focar ainda no inglês jurídico nessa aula. Mas, para responder essa pergunta rapidamente e apresentar o LLM, algumas jurisdições, falando, por exemplo, de Nova York, aceita que você faça o exame da OAB, por assim dizer, do bar deles, sit for the bar, então faça as provas de admissão como advogado depois de ter um LLM. Claro que a universidade onde você vai estudar vai ajudar você a entender os pré-requisitos e quais matérias são obrigatórias para que você possa prestar o bar, mas é possível que você advogue nos Estados Unidos, em alguns estados específicos, depois de um LLM. Então, essa é uma possibilidade para se licenciar no país plenamente, não precisar apenas ser um paciente ou ter essa necessidade de supervisão adicional. E aí existem outras vagas também, mas geralmente elas requerem uma habilidade específica. Aqui no Brasil a gente não tem, na maioria dos escritórios, falando dos escritórios menores, nacionais, os advogados já fazem o trabalho de paralegal, tem muito trabalho administrativo que eles fazem que geralmente é terceirizado para outras pessoas em law firms fora do país. Também comentando sobre esse último título dos Legal Studies, então existe um SJD, que seria o Superior Juris Doctor, e esse é um grau, seria correspondente a um doutorado na área de direito. São pouquíssimas pessoas que fazem, é incomum para americanos fazerem, geralmente são pessoas de outros países que vão fazer esse, vão fazer esse degree. E geralmente ainda se tem como pré-requisito na maioria das universidades que oferecem, porque não são todas, elas pedem que você já tenha um LLM, geralmente um LLM na mesma universidade. Então é um caminho bem longo se você pretende fazer isso, mas é bem interessante também, então é diferente do que a gente está acostumado, então você tem um bacharelado, depois faz o Juris Doctor, diferente de qualquer outra profissão, aqui você faz um doutorado, mas claro que se trata de um grau profissional muito diferente do nosso sistema de educação, mas que tem esse nome, então se o primeiro faz um doutorado e depois um mestrado, se a gente fosse olhar por esses nomes de Juris Doctor e depois Master in Laws. Geralmente estrangeiros vão fazer LLM, a não ser na área específica de direito tributário, então é comum ver americanos que trabalham com tributário e fazem o LLM, mas outras áreas não é tão comum assim, geralmente são os estudantes internacionais. E por fim, só por título de conhecimento existe essa posição, essa possibilidade de estudos que se chama SJD, que é um grau, um estudo adicional que é apenas de pesquisa, então não é um, não se trata necessariamente de um estudo mais prático, profissional, como é o LLM e o JD, beleza? Cláudio, em seguida aqui, opa, por favor, por favor. Bom, para a gente continuar aqui a aula, que está sendo muito interessante, eu na condição de coordenador do IBDESC, eu gostaria de partilhar com vocês também a razão, obviamente, de a gente estar fazendo essa Masterclass, nós queremos introduzir o assunto, o inglês jurídico, proporcionar também um conhecimento para aqueles que estão aqui conosco participando desta aula, mas também a gente quer poder te apresentar o nosso curso de inglês jurídico, o curso de inglês jurídico, então, voltado para os iniciantes da língua inglesa, ele vai decorrer nos dias 14, no sábado agora, e também depois do dia 21, no outro sábado, nós vamos ter, então, a aula, as aulas vão ser das 2 da tarde às 18 horas, às 6 horas da tarde, então vão ser 4 horas nesse primeiro sábado e mais 4 horas no sábado seguinte. Para você que está curioso e quer saber como é esse curso, o que a gente vai abordar nesse curso, verifique aí, então, a descrição do vídeo do YouTube que você vai poder percorrer o conteúdo programático do nosso curso. O curso, ele vai ser um curso bem completo, um curso extenso, são 8 horas de aprendizado, de imersão mesmo na linguagem jurídica técnica, né, voltada, então, para os profissionais de direito, e para aqueles que estão participando, preste bem atenção, para aqueles que estão participando daqui da live, né, da Masterclass conosco, nós iremos disponibilizar um link especial com desconto ao final desta aula, então, fique até o final, acompanhe a aula até o final conosco, porque logo no final da aula a gente vai lançar um link e nesse link você vai ter a oportunidade de adquirir o curso com desconto, lembrando que esse link, ele só vai ficar disponível até um determinado momento, então, se você não quer perder essa oportunidade, fique até o final para poder adquirir o nosso curso com desconto. É esse meu recado, volto a palavra com o professor Klaus. Perfeito, perfeito, muito obrigado por compartilhar, como eu disse, fique à vontade para intervir. Pessoal, comentando aqui, então, em seguida sobre as carreiras jurídicas, mais uma vez, queria convidá-los a continuar enviando suas perguntas, comentários também, fiquem à vontade, é ótimo ver um pouco do que vocês estão achando também sobre esse, sobre essa aula, se vocês estão achando interessante também, eu gosto de saber o que vocês, qual área específica que vocês trabalham também, se vocês quiserem comentar aqui, se vocês trabalham especificamente com algo, se vocês trabalham com direito civil, criminal, trabalhista, quiserem escrever aqui também, a gente sempre gosta de saber com qual área os advogados trabalham, até para a gente poder focar um pouco mais na hora do curso, entendendo aí quem que está fazendo parte, tanto da Masterclass, quanto depois do curso, para que a gente possa também ser o mais útil possível para vocês, e entrar lá nas áreas que vocês trabalham. Então, falando aqui um pouquinho sobre as carreiras jurídicas, queria comentar aqui sobre os títulos que são dados, como que a gente chama os advogados, de modo geral, algo bem interessante que geralmente se trata os advogados pelo primeiro nome mesmo, então, não tem o doctor, a gente não chama de doutor e o sobrenome, ou doutor e depois o primeiro nome, de modo geral, a prática é chamar as pessoas pelo primeiro nome mesmo, ou como elas se apresentam, no meu caso, aqui só dando um exemplo, eu não sou advogado ainda, então, não se aplicaria em outras situações, mas falando especificamente desse caso, eu geralmente me apresento como Klaus, porque é dos meus nomes, aí é o meu nome favorito, então, a gente usa o nome que a pessoa se apresenta, o nome que a pessoa assina lá embaixo no e-mail, então, não tem necessariamente um pronome de tratamento que a gente usa, assim como no Brasil, a gente chama os advogados de doutores, e aí, só para vocês saberem, então, que existem essas palavras também para descrever o trabalho do advogado, então, de modo geral, a gente chama de lawyer, tem o legal counsel, e aí o legal counsel, ele já está um pouco mais colocado num contexto, então, geralmente se trata de alguém que já está trabalhando, se fala, por exemplo, de uma empresa, fala do legal counsel of Apple, o pessoal que trabalha na Apple, quem são eles, quem é o conselho jurídico, digamos assim, quem são os advogados que trabalham nessa empresa, então, existem outras palavras, que não necessariamente a palavra lawyer, para descrever quem que é que trabalha na empresa, beleza? E aí, a gente chama essas pessoas de legal counsel, ou somente counsel também, então, se falar, por exemplo, estou copiando essa mensagem para o counsel, geralmente, está se referindo ao time jurídico, também tem a palavra attorney, que é só outra palavra também comum, às vezes, quando um advogado vai escrever o seu nome, mas isso geralmente vai estar na folha timbrada, ou também na assinatura do e-mail, eles colocam um SQ no final, que é squire, e isso significa advogado também, mas não necessariamente a gente chama eles quando está falando, ou enviando um e-mail, né? E aí, também temos as palavras solicitor e barrister, e essas são palavras aí um pouco mais específicas, falando sobre jurisdições fora dos Estados Unidos, então, eu creio que, do meu conhecimento, especialmente na Europa, provavelmente em outros lugares é inspirado no direito inglês também, possivelmente no Canadá, não tenho conhecimento exato da cultura canadense até esse momento, mas nos Estados Unidos não se usa essa divisão entre advogados mais, que trabalham mais no escritório, e advogados que trabalham mais aí na corte mesmo, defendendo, falando no tribunal do júri. Para quem quiser saber um pouco mais sobre essa diferenciação de solicitor e barrister, lá no meu podcast, Estudar Direito pelo Mundo, tem o episódio número 1 lá embaixo, que se chama Estudar... To Work as a Lawyer in Ireland, né? Então, eu falo um pouco sobre a Irlanda, meu primeiro episódio mais antigo é sobre a Irlanda, e eu entrevistei o Barry, e ele fala um pouco sobre a diferença de ser solicitor e ser barrister. Também nessa semana eu entrevistei uma brasileira que é advogada na Irlanda e ela também comenta um pouco mais sobre isso, né? Então, tem um episódio inteiramente em inglês falando sobre isso e agora um em português também. Então, quem tiver um pouco... Quem tiver interesse, pode encontrar o meu podcast lá no Spotify, chamado Estudar Direito pelo Mundo, e encontrar essas entrevistas que eu fiz com diferentes advogados para comentar, então, um pouco mais, né? Especificamente esse da Irlanda para falar sobre os solicitors e barristers, né? Mas eu já queria trazer esses termos para vocês saberem que eles existem também e geralmente denominam um advogado, ok? Aqui em seguida também queria trazer a figura do paralegal, né? Então, a gente acabou de comentar, teve uma pergunta alguns minutos atrás falando sobre... Eu posso trabalhar como paralegal nos Estados Unidos? Então, depende de mil coisas, né? Na verdade, como bom estudante de direito, tudo depende, mas falando sobre o caso do paralegal, é uma figura que a gente geralmente não tem aqui, então, é sempre interessante tentar entender e ver também... Ela aparece, talvez, nos escritórios maiores, nos escritórios estrangeiros que têm filiais locais, mas geralmente se tem um treinamento específico, né? Um curso técnico para paralegal, né? Então, tem uma formação específica, inclusive em alguns locais se trata de uma profissão regulada, né? Ok? Então, vou continuar aqui, né? Falando sobre essa figura do paralegal, né? Que seria basicamente um assistente, né? Mas que faz muito do trabalho administrativo que é feito pelo advogado, aqui quando a gente fala localmente. Temos law enforcement, né? Seria basicamente aqueles que enforçam a lei, né? Então, a gente está falando das figuras aí policiais em geral, né? Aqui no Brasil a gente tem a polícia, enfim. E nos Estados Unidos também eles têm a palavra polícia, mas também são referidos como law enforcement, né? E inclusive são considerados aí dentro das carreiras jurídicas. Não necessariamente que eles estudaram especificamente direito ou alguma área nesse sentido, mas estão lá dentro desse conjunto aí de áreas mais proximamente relacionadas ao direito, ok? Também temos os professores de direito, né? Que são os law professors, né? Diferentemente aqui do Brasil, uma questão aí nos Estados Unidos é que geralmente os professores são advogados de formação, juiz, etc. Não necessariamente eles tiveram um mestrado ou doutorado, né? Como a gente conhece aqui de pesquisa. Então, essa é uma diferença bem grande da formação aí dos professores, mas só mesmo para comentar, para mostrar para vocês um pouquinho do vocabulário. A gente não chama de teacher quando são professores universitários, nós chamamos de professor. E aí existem ainda algumas questões específicas, né? Alguns, quando não se tornam professor mesmo, né? Quando eles não são professores que são ligados à universidade, né? Às vezes eles são apenas contratados para dar um curso específico, uma palestra ou algumas aulas, né? Eles também podem ser chamados de lecturer, né? Que são aqueles que fazem palestra, basicamente, palestrante, né? Ou conferencista. Também temos legal researcher, né? Que seria basicamente aquele que faz a pesquisa legal, falando de uma pesquisa em vários sentidos, né? Pesquisa de jurisprudência, pesquisa de precedentes, etc. Então, temos essa figura também de legal researcher. Pode ser uma posição específica. Geralmente, esse cargo aqui fica junto com outras pessoas, né? Fica junto com o paralegal, com um assistant, com alguma outra, em alguma outra posição. Às vezes, quando a gente fala, por exemplo, da minha experiência no tribunal, né? Quem faz isso são os clerks e os externs, né? Então, eu era um estagiário lá e eu estava junto com os clerks responsável pela legal research, né? Pela pesquisa jurídica, pelos precedentes. Ok? Também temos judges. Então, falando de primeira instância, eles são chamados de judges. Na segunda instância, eles ainda são judges, mas eles têm uma palavra própria, né? Para se referir a eles. Então, a gente fala de justice, né? Então, quando se fala de segunda instância ou quando se fala de uma instância federal, né? Da suprema corte de um país, a gente sempre vai se referir como justice. e, inclusive, né? Para ficar ainda mais completo, né? Honorable justice, né? Honorável justice. E aí, geralmente, também, se refere a essa pessoa pelo último nome, né? Então, justice so and so, né? Justice sobrenome. Quando se refere a essa pessoa, né? Um pouco mais de autoridade, respeito, enfim, né? Aqui também, a gente fala sobre os sistemas jurídicos, né? E as suas traduções, Então, queria trazer também essa questão do contexto da primeira instância, né? Nem todas as coisas que... Nem todos os instrumentos, nem todas as configurações jurídicas se traduzem em todos os países, né? Mesmo que nós tenhamos palavras para explicar, não necessariamente esses instrumentos e esses locais e essas questões se traduzem em todas as instâncias, em todas as jurisdições. Então, eu queria trazer também esse conhecimento, que é importante, né? Para a gente lembrar que não é necessariamente porque eu tenho palavras que explicam bem o que alguma coisa significa em inglês, que necessariamente ela existe numa jurisdição que fala inglês. Mas é importante... Queria pontuar isso também, né? Então, aqui a gente tem a primeira instância, né? Falamos sobre trial courts, lower courts, first degree of jurisdiction. Então, existem várias palavras diferentes que a gente pode utilizar para estar descrevendo essa primeira instância, né? Geralmente mesmo trial court ou lower court, ok? Em seguida, aqui também temos a segunda instância. Então, nesse sentido, tratamos aí das... Geralmente das cortes estaduais. Vamos chamar de appellate court ou higher court, né? Quando a gente está falando de uma segunda instância, né? No meu caso, eu trabalhava em uma appellate court como estagiário e a gente... O nome da corte em si não era appellate court, era Supreme Court of Arizona. Então, apenas lendo o nome, né? Você não... Talvez não saiba automaticamente que se trata de uma... De uma corte de segunda instância, de um tribunal de segunda instância, mas são chamados, então, de appellate court ou higher court. All right. Seguindo em frente aqui mais um pouquinho. Falando aqui do... Do dia a dia no tribunal. Nós temos aqui, então, os oral arguments, né? As arguições orais. Então, sempre que os advogados vão lá para defender um caso, eles vão fazer esses oral arguments e esses oral arguments, né? Eles são agendados alguns dias da semana. Muito diferente aqui no Brasil, né? Onde todos os casos são julgados por uma... Por uma corte de segunda instância. Nos Estados Unidos, né? Os estados, geralmente, têm essa... Tem um termo próprio, né? De centriori, que fala justamente sobre eles poderem escolher quais os casos que eles vão permitir uma arguição ou que eles vão admitir na segunda instância. Então, quando se admitem esses casos num volume muito menor do que no Brasil, então, é possível ter essa arguição oral. E aí, esses oral arguments que os advogados fazem, eles são transmitidos também na internet. Qualquer pessoa pode assistir. Então, se você procurar no Google Supreme Court of Arizona oral arguments, você pode ver ao vivo enquanto eles acontecem, mas também você consegue vê-los gravados, né? Então, se você gostaria de ver alguma coisa que aconteceu no passado, você consegue acessar, né? Então, também traz uma transparência interessante. E também é interessante para você ver o que os advogados trazem em casos diferentes, né? Às vezes, você assiste... Pode procurar o Supreme Court of Arizona no Google News para ver as notícias recentes, né? E, às vezes, aparecem algumas notícias interessantes. Então, é bom ver uma notícia lá que é saber o que os advogados falaram, o que a defesa apresentou, o que a acusação apresentou. Então, você consegue assistir esses oral arguments. E aí, também temos os autos, né? Geralmente, chamamos... Se chamam aí de record, né? Então, vão ter... Se eles vão citar durante uma argição oral, por exemplo, e vão falar, né? Então, estão nos autos tais, né? Eles vão comentar justamente, né? According to the record. Or, eles vão falar it's not in the record, né? Não está nos autos, isso que você está falando agora. Então, é importante também saber essa palavrinha aí, que são os autos, né? E é o record, né? Que também pode ser traduzido como registro, ok? Vamos aqui passar mais um pouquinho alguns outros termos que eu gostaria de apresentar para vocês, né? Em breve, a gente vai ter mais a oportunidade de ouvir o doutor Renato mais um pouquinho. Mas, falando aqui, então, sobre instruir o processo, por exemplo, né? A gente fala sobre to present or produce evidence. Então, um termo aí bem específico, né? To produce evidence or to present evidence in a case. Então, é interessante saber essa terminologia específica, né? Também tem aqui... Temos aqui os documentos que instruem a petição inicial, por exemplo, né? Trouxe aqui a tradução da frase, né? Fala... The documents... Accompanying the complaint. The documents attached to the complaint. Ok? Aqui abaixo também, o processo está devidamente instruído. The case is duly supported by evidence. Então, a gente vê que algumas frases, né? Algumas dessas construções não são necessariamente a mesma tradução que a gente encontraria lá no Google, né? Até é interessante pegar essas mesmas frases e colocar lá. Dá para fazer um print na tela agora e depois comparar. Sempre é interessante ver o que acontece ali em seguida, beleza? Então, também queria convidá-las mais uma vez para colocar aqui qual área do direito vocês trabalham, né? Eu vi aqui que a Cristiane comentou conosco que está no décimo semestre da faculdade, é estagiária nesse momento que gostaria de atuar na área tributária, né? Bem interessante. Inclusive, a área tributária tem uma atuação internacional gigante, né? Tanto para empresas que gostariam de trabalhar no Brasil, né? Existem várias formas aí diferentes que o tributário acaba sendo extremamente necessário para que... Enfim, para que vocês possam... Para que essas empresas possam atuar no nosso país, né? Então, especialmente direito tributário, tributário internacional pode ser muito útil. Também, claro, para ajudar as pessoas que saem do país, né? A gente tem um número enorme de expatriados todos os anos. Então, é bem, bem interessante. Seguindo em frente aqui, chegando já quase no fim da nossa Masterclass hoje. Temos aqui, então, a Suprema... Temos aqui, na verdade, eu quis trazer para vocês entenderem rapidamente qual que é o sistema nos Estados Unidos, né? Então, acaba existindo um sistema interessante de como que se chega lá na Suprema Corte dos Estados Unidos. Geralmente, a gente vai usar esse primeiro quadro aqui, né? Então, falando sobre casos envolvendo leis locais, né? Leis estaduais. Eles começam, então, nos trial courts, né? A Corte de Primeira Instância. Depois, vão para State Appeals Court ou State Supreme Courts, né? Que eram aquelas cortes que eu acabei de comentar, que são as Cortes de Segunda Instância. e depois vão para United States Supreme Court. Então, eles vão para a Suprema Corte Federal como terceira e última instância. Mas, existem também alguns outros casos, né? Então, os Estados Unidos também tem essas cortes distritais quando se fala de casos envolvendo leis federais. Então, como uma nação que tem o federalismo como uma das questões importantes, eles têm leis diferentes e existem algumas leis federais e essas leis, então, são apresentadas perante essas cortes distritais, né? E aí, essas cortes distritais envolvem mais do que um estado, né? Vários estados. E eles têm essa mesma questão aí de uma primeira instância federal e uma segunda instância federal para depois chegar no Supremo Tribunal Federal. E também tem ao lado aqui, né? Alguns casos envolvendo leis federais que vão passar por cortes federais especiais. e também existe um outro caso, né? De exceção, casos envolvendo aí o estado, o governo de um estado ou um diplomata estrangeiro e esses aí já vão diretamente para a Suprema Corte, de uma forma um pouco diferente. Então, queria também avisá-los, né? Como que a gente pode continuar esses estudos, né? Então, a gente falou, eu comentei lá no começo, né? Essa exposição ao primeiro caso, né? É o primeiro passo, é o dia a dia, e a experiência que realmente vai ajudá-los nesse sentido, né? Ler casos, decisões, né? Quanto mais experiência na área, mais você vai se familiarizando com a área, mas também é claro, né? Um curso de inglês jurídico pode ajudá-los muito nesse sentido, né? E agora também passar a palavrinha aqui rapidamente para o doutor Renato e aí a gente vai também poder rever um pouco do que vai ser tratado no curso, né? Poder ver um pouco do currículo do curso, basicamente, né? Nossos sílabas, né? O que que a gente vai tratar especificamente nos encontros desse sábado e do sábado seguinte, beleza? Então, passar aqui a palavra para o doutor. Perfeito. Professor, muito obrigado, em primeiro lugar, pela exposição do conteúdo. Eu tenho certeza que os que estão aqui participando puderam aprender, sim, termos importantes, aspectos importantes da língua inglesa, né? E a aplicação dela no direito. e antes de qualquer coisa, as doze pessoas que estão presentes aqui e, obviamente, as que participaram no decorrer do curso, eu queria dar os parabéns a vocês. E isso sem qualquer demagogia, sem qualquer falsidade por parte da nossa equipe ou do IBDESC. Isso eu falo porque a pessoa que vocês viram agora, o professor Klaus, é uma pessoa jovem, extremamente talentosa, e mais do que isso, uma pessoa que persegue seus sonhos, uma pessoa que tem vontade de fazer as coisas e vai atrás dos seus objetivos. Então, o fato de ele ter estagiado na Suprema Corte do Arizona, não é à toa. Saibam vocês que isso é fruto de muita dedicação, fruto de muito estudo. E esse estudo começa por um interesse. E eu tenho certeza que esse interesse, ele existe dentro de cada um de vocês que estão aqui nos assistindo. Então, de verdade, eu gostaria de deixar o meu parabéns a vocês, pela vontade em crescer profissionalmente, pela vontade em aprender a linguagem jurídica, a língua inglesa jurídica, e também a vontade de sonhar em utilizá-la. Nós temos a mania de achar que o nosso mundo, ele é isolado, que o Brasil, ele é um país que não precisa dos outros na nossa área de formação, e o que acontece muitas vezes é totalmente ao contrário, né, se você parar para pensar, uma Câmara de Arbitragem que tem aí um vínculo fora do país, ou mesmo uma Câmara de Arbitragem nacional, se utiliza de muitos termos, de muitas terminologias jurídicas inglesas, e também dialoga muito com sistemas de fora do país. Isso também sem contar em outras áreas, né, o quanto a gente bebe de fontes aí de outros países, principalmente, eu até citei, né, na hora que o professor Klaus falou do NDA, de fato, eu tenho contato com o mundo do direito empresarial e a terminologia jurídica em inglês é algo extremamente comum, mais do que comum, é algo extremamente necessário, se você é um profissional da área do direito empresarial, você sabe o que eu estou falando, se você não souber as terminologias jurídicas em inglês, possivelmente você vai estar fora de contexto, numa conversa, numa reunião, num call com alguém, ah, pra conversar a respeito de um caso, por exemplo. Então, parabéns a todos vocês que estão aqui, e eu queria mais do que isso, encorajar vocês a prosseguirem com seus estudos. Ah, é obviamente que esse primeiro momento foi um momento de apresentação, um momento de explanação e de demonstração do que o nosso professor é capaz de ensinar a vocês que estão aqui. Então, ah, você quer continuar os seus estudos, você quer aprimorar a sua, o seu currículo, você quer buscar novas oportunidades, então participe conosco do nosso curso. O nosso curso é um curso pensado pra você, que tem essa, esse contato com o inglês, que não teve ainda um grande contato com a língua, ou mesmo que teve, mas não conhece a, tecnicamente, o inglês, né, voltado, então, pra área jurídica, essa é a sua oportunidade. Entenda o que eu tô dizendo e pode acreditar nisso que eu tô dizendo pra você. Essa é uma grande oportunidade de você poder incrementar a sua vida profissional, de você poder crescer profissionalmente. E como que a gente faz isso, Renato? Como que funciona este curso? Bom, o curso, como eu falei agora há pouco, o curso, ele vai decorrer, né, ele vai ser realizado em dois sábados, no dia 14 de maio, o próximo sábado agora, e também no dia 21 de maio, tá, no outro sábado. No período das 2 da tarde, às 6 da tarde, horário do Brasil. Ah, Renato, mas eu não tenho condição, eu não posso ficar e permanecer nesse horário pra poder participar das aulas. Não tem problema, tá? Nós do IBdesc, temos uma plataforma, a plataforma Maestros IBdesc, você pode consultá-la aí na descrição do vídeo do YouTube, você consegue localizá-la facilmente. Nós temos essa plataforma e, através dessa plataforma, o curso vai ficar gravado. Então, todo o curso, ele vai ser feito ao vivo, obviamente, né, nós vamos fazê-lo aí nos dois próximos sábados e o material, ele vai ficar gravado pra você poder assistir posteriormente. Tanto aqueles que participaram do curso ao vivo, como aqueles que não puderam, por algum motivo, estar presentes, mas querem, obviamente, ver a versão reprise. Lembrando que não há prejuízo algum, tá, pra você que quer participar da versão reprise. Isso porque nós temos também, dentro da plataforma, um sistema de dúvidas, né, pra que você possa, eventualmente, em algum momento daquele conteúdo, tiver algum tipo de dúvida, escrever para a nossa equipe, a nossa equipe passa essa pergunta pro professor e o professor, obviamente, vai te responder com o maior prazer e com a maior brevidade possível, tá bom? Então, você vai ser assistido em todo o momento durante este curso, tá? E vai ter o acesso também neste curso, posteriormente à sua gravação. Outro aviso muito importante, você que tá aqui participando, as 14 pessoas que estão aqui, sintam-se privilegiadas. Isso porque nós fizemos o curso, pensamos no curso e nós queríamos presenteá-lo neste momento. Portanto, nós vamos soltar aqui, eu vou pedir pra nossa equipe colocar o link para aquisição do curso, tá bom? Um link com preço promocional. O preço do curso hoje tá saindo R$ 797,00. Esse é o preço do curso, um curso que pode ser parcelado, tá bom? A nossa plataforma permite o parcelamento através do cartão de crédito. Então, se você parcelar, por exemplo, esse curso em 12 vezes, em 10 vezes, né? Vamos colocar 10 vezes, você vai pagar aí R$ 79,00 por mês. Sendo muito sincero com vocês, da forma como eu comecei aqui o meu discurso. R$ 79,00 por mês, pra um curso desse, que você vai poder ter um acesso prolongado aí durante um ano, você não vai gastar absolutamente nada. R$ 79,00 por mês é nada, perto do que você ganha com esse curso. Então, é um preço que a gente acha justo, pelo conteúdo entregue, e é um preço promocional. Por que promocional, Renato? Porque a partir do meio-dia de amanhã, vejam então, nós estamos aqui falando, eu estou falando a R$ 7,22,00 do dia 12 de maio. Então, ao meio-dia do dia 13 de maio, as inscrições, elas vão passar a ser feitas com um valor superior. Esse valor promocional de R$ 797,00, ele só vai durar até o meio-dia de amanhã. Portanto, se você quer poder fazer parte desse curso, se você quer acrescentar profissionalmente aí na sua vida, conhecer o inglês jurídico, ter essa oportunidade e o contato com essa pessoa tão iluminada que é o Klaus, uma pessoa que tem um estudo muito forte, teve uma vivência, mais do que um estudo, né? Ele teve uma vivência numa Suprema Corte americana e conhece muita gente lá, sabe do que está falando, não está inventando não, tá? Ele sabe muito bem do que ele está ensinando, sabe aquilo que é usado e aquilo que não é usado. Se você quer ter essa oportunidade, então faça parte do nosso curso e acesse o link que já está no chat, a nossa equipe já colocou aqui no chat, então faça parte do nosso curso. Se você quer ter essa oportunidade, clique aqui e faça parte junto conosco. Para você conhecer um pouco mais do curso também, para a gente poder dar um panorama daquilo que vai ser tratado no curso, eu vou chamar o professor Klaus agora, vou pedir para você, professor, por gentileza, para me colocar como um anfitrião, eu vou colocar aqui, vou projetar o conteúdo programático do curso, para que a gente possa tratar deste conteúdo e mostrar para as pessoas como vai funcionar. Vou agora abrir aqui, aí vocês me falem se estão vendo. Estão vendo o bloco de notas? Sim, já estou vendo aqui sim. Perfeito, então, eu vou, eu deixei aqui no bloco de notas e aí eu gostaria de pedir, professor, por gentileza, para falar brevemente sobre cada um dos tópicos, né, para que as pessoas possam conhecê-los. Conhecê-los. Com certeza, então, hoje a gente teve a oportunidade de ter uma introdução bem superficial, né, ao inglês jurídico, as questões, várias questões, enfim, que a gente pôde ver hoje, e a ideia justamente da nossa aula inicial, dentro do curso, né, é ter a possibilidade de ir mais, ir mais a fundo, né, fazer uma visita mais aprofundada, com certeza, então a gente vai fazer uma nova introdução ao inglês jurídico, né, para quem também não teve oportunidade de estar aqui hoje. A gente vai falar um pouco sobre algumas informações de contexto sobre o common law, né, a gente, a gente vive aqui num país de civil law, e às vezes algumas questões aí de contexto sobre common law podem nos ajudar para entender o papel do precedente, né, muito embora a gente já esteja, de certa forma, aí familiarizado com o precedente da nossa legislação, às vezes ele acaba tomando, é uma, um papel um pouco diferente, né, em países que usam-se quase que puramente do precedente. Aí a gente vai falar um pouco sobre o legalese versus o inglês puro, né, como a gente comentou hoje, superficialmente, a ideia é realmente ir um pouco mais além, mais fundo, falando sobre cada um desses conteúdos, né, a gente vai falar aí sobre alguns dicionários, algumas ferramentas de pesquisa, inclusive todos os alunos vão receber um dicionário atualizado de inglês jurídico, que vai ajudar muito, com certeza, né, só pelo dicionário aí já vale o valor do curso, com certeza. A gente vai também aprender um pouquinho sobre cartas formais, sobre como se escreve e-mails em inglês, essa comunicação que pode ser bem importante falando sobre o meio jurídico, né, e é talvez um conteúdo que não seja tão espalhado, especialmente disponibilizado em português, né, para quem está começando a aprender inglês ou para quem não sente que fala inglês fluentemente, enfim, essas pessoas que a gente está buscando aqui, né, para vocês que estão interessados realmente em aprender e não necessariamente pensam que falam inglês bem ou que sabem inglês um nível avançado, então eu pensei que isso ia ser bem importante para trazer para vocês também, para sair com essa competência, e se talvez você é alguém que já fala inglês fluente, está pensando se esse curso pode ser para você também, eu diria que sim também, né, uma vez que a gente vai falar sobre termos específicos e como a gente viu nessa Masterclass de hoje, existem muitas coisas diferentes, né, então muito daquilo que a gente usa no inglês do dia a dia se traduz de forma muito diferente quando se trata, então, desse ambiente jurídico, desse ambiente da legislação, desse ambiente legal mesmo. Também vamos falar sobre binômios, é claro, né, vou apresentar mais binômios, né, apresentei já alguns exemplos para vocês, né, o new and void e outros, também vou apresentar uma lista mais completa de binômios, para a gente ficar alerta toda vez que vê eles em diferentes contratos, né, saber o que eles significam, para que também quando nós formos escrever os nossos próprios documentos jurídicos na nossa redação, a gente pense duas vezes, né, se vai realmente utilizá-los ou não, mas vai estar ciente do que eles significam quando vermos ele mencionado, né, em outros documentos. Também vamos falar sobre os phrasal verbs, né, assim como hoje eu dei a expressão do hands down, né, e eu falei que, né, traduzindo as duas palavras mão para baixo, né, mas que justamente significava daquele momento em que a corte realmente anuncia, né, qual que foi o veredito, então, acaba sendo, né, expressões aí muito úteis para se saber e que não são necessariamente intuitivas, né, se você já sabe inglês, ou se você não sabe também, vai ser bem interessante poder começar com esse contexto. Também vamos falar um pouco sobre as leis, decisões, artigos e também opiniões jurídicas, né, questões aí quais que são as palavras mais utilizadas, né, vamos ver alguns exemplos também de como que isso é colocado, a gente vai falar um pouco mais a fundo dos contatos em inglês, vamos falar sobre uma análise contratual, análise de casos, vamos falar também sobre, existe uma das coisas bem importantes, né, que acontecem aí nos casos dentro dessa análise também, é a questão de como que a gente faz para resumir esses casos, né, saber o que que se trata de, quais são os pontos mais importantes nesse sentido, também vamos falar sobre dar entrada em uma ação judicial, né, filing a lawsuit, vamos falar sobre filing a concluência também, sobre justamente a petição inicial, né, desde a sua escrita, quais que são os padrões geralmente utilizados, vamos ver mais a fundo realmente aquilo que foi compartilhado na aula de hoje, também vamos ter as questões sobre alguns exercícios aí de fala também, né, para que a gente possa pronunciar também bem essas palavras, uma vez que a gente pode ter oportunidades depois de conversar sobre isso, então vamos aprender a pronúncia das palavras, vamos ter alguns exercícios de fala também, que vão ser importantes, vamos falar sobre a tradução, né, e também um pouco sobre a interpretação no, nesse ambiente jurídico, né, quais que são as diferenças, quais que são pontos que nós devemos ficar atentos nesse momento, né, até tive a oportunidade de ter uma interpretação jurídica recentemente, né, de uma palestra nesse sentido, então tive a oportunidade de experimentar isso em primeira mão também e quero poder compartilhar com vocês algumas das questões que eu penso que são importantes, né, também vamos falar um pouco sobre essa questão da redação e da pesquisa jurídica, né, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem ferramentas muito específicas, né, para isso, então é sempre importante saber quais que elas são, quais que são algumas dicas para o uso delas, também vamos continuar, então, essa questão de exposição ao vocabulário, né, adquirir um vocabulário, que vai ser tão importante, e também vamos falar sobre algumas áreas do direito também diferentes durante a aula, né, vocês podem ver que todas essas questões acabam envolvendo áreas diferentes do direito, especificamente sobre a questão aí de vendas de bens, propriedade intelectual, e também vamos falar sobre algumas expressões com elas aparecendo aqui no inglês nesse ambiente interessante que tem algumas em inglês parecem de português de novo, e é interessante que a gente acaba vendo essas expressões latinas lá no meio do inglês jurídico, que a gente não usa em português, por conta da similaridade com o nosso idioma, mas aí acaba vendo lá no inglês jurídico, então também vou compartilhar um pouco mais disso com vocês. Então, basicamente, esse que é o currículo que nós temos, né, essa que é o conteúdo programático para as nossas aulas, e é isso que a gente vai estar estudando juntos. Então, obrigado, obrigado pelos comentários, professor, e mais uma vez, eu quero reforçar aqui, eu, assim, obviamente que não vou falar nomes aqui, não vou citar, mas eu já vi cursos, inclusive, mês passado sendo ofertados, que tem metade desse conteúdo, e custam o dobro desse material que vai ser apresentado. Vocês vão ter direito a um curso completíssimo, com 18 tópicos bem detalhados, vai ter direito a um dicionário, como o professor falou, que é algo, assim, extremamente importante para você que está aprendendo uma nova língua, para você, para poder você se familiarizar com aqueles termos, e, assim, vamos ser claro, né, gente, se você é um advogado num contexto internacionalista, o que eu quero dizer com isso, você é um advogado baseado, né, uma advogada, até privilegiando aqui as mulheres que estão conosco, baseada numa, em Portugal, por exemplo, né, um país extremamente aberto a outras culturas, a outras nacionalidades. O inglês, ele não é um plus na sua vida, né, o inglês é algo extremamente importante imprescindível. Invariavelmente, se você advogar, você vai ter clientes de outras nacionalidades e, na maioria das vezes, você vai acabar se comunicando com aquela pessoa em inglês, não vai se comunicar em outra língua do mundo, né, normalmente a gente se comunica em inglês e a gente não consegue fugir, né, eu sei que existem algumas pessoas, sei que não é exatamente o pensamento de vocês que estão aqui, por exemplo, mas existem alguns puristas que dizem que não, que eu não preciso de outra língua, não preciso aprender outros idiomas para exercer a minha função, mas engano seu, se você quer se aprimorar, se você quer ser um profissional cada vez mais qualificado, você deve buscar conhecimento e a gente não vive numa ilha, né, o Brasil, Portugal, seja lá qualquer outro país, não é uma ilha por si só, ele bebe de outras fontes e, invariavelmente, nós temos contato com países de língua inglesa, isso não só falando dos Estados Unidos, né, mas temos aí inúmeros países de língua inglesa no mundo que nos brindam aí com conceitos, com terminologias, com expressões, com costumes jurídicos que são importados para o nosso ordenamento. Então, não perca essa oportunidade. Eu queria deixar esse recado, deixar esse recado bem sério aqui, para que você, de fato, internalizasse isso, né, você entendesse que isso é muito importante para a sua vida, assim como para qualquer profissional que quer se qualificar, que quer se destacar no mercado. Então, mais uma vez, deixo aqui o convite, o link está aqui na descrição do vídeo, se você está assistindo isso agora, você vai assistir daqui a pouco essa parte do vídeo, saiba que esse link com o preço promocional permanecerá assim apenas até amanhã, ao meio-dia. Se você tem um amigo que não pôde participar por algum motivo, a gente, óbvio, que entende isso, e quer mandar esse link para ele, pode fazer isso, não há problema algum, copie esse link e mande para um amigo para poder participar do curso pelo preço promocional. Lembrando, então, que amanhã, a partir do meio-dia, o preço do curso vai aumentar. Então, é isso. Quero deixar aqui o nosso muito obrigado para você que esteve aqui conosco, para você que participou. Se você, porventura, tiver algum tipo de dúvida relacionada ao curso, fique à vontade para colocar aqui no chat, tá bom? A gente responde. E também fique à vontade para nos procurar, tem algum tipo de dúvida, algum tipo de dúvida, nós temos as nossas redes sociais, que é o arroba direito comparado, você nos encontra no Twitter, Instagram, Facebook, no próprio YouTube, ou mesmo se você quer mandar um e-mail para a gente, fique totalmente à vontade, nosso e-mail é o info.comparado.com. Nós estamos à disposição de vocês para tirar as suas dúvidas, para poder servi-los com os nossos cursos, as nossas formações e para ajudá-los da melhor maneira possível, tá bom? Muito obrigado a você que esteve presente. Professor Klaus, eu quero deixar agora um espaço para você se despedir, quiser falar alguma coisa, enfim, fique à vontade, tá bom? Mas, desde já, eu te agradeço muito por este conteúdo, foi algo de muita relevância para a minha vida, particularmente. Tenho certeza que para a vida das pessoas que participaram também. Basicamente gostaria de agradecer a todos que estão presentes hoje, pela oportunidade de compartilhar um pouco das minhas experiências, um pouco da vivência do vocabulário, do inglês jurídico. Pode ser um pouco, talvez pareça um pouco assustador, num primeiro momento, né? Mas queria deixar-nos aí para entender que vai ser também um lugar seguro dentro do nosso curso, né? A gente vai aprender juntos, vai ser com certeza. Eu acho que o vídeo aqui do professor travou. Se vocês estão me ouvindo, então, nosso muito obrigado e nos vemos no sábado, na primeira aula do nosso curso de inglês jurídico para iniciantes. Obrigado e até mais. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.